Meu filho, você toca. Eu falei que eu arrumei emprego. É um cargo quase tão bom quanto aquele que ocupava na fábrica. Legal. É, o salário é um pouco menor, mas dá perfeitamente pra mim e pro meu filho, né, meu amocinho? Agora é só o tempo de eu alugar um apartamento perto de uma creche, pra contratar uma empregada, e aí eu levo o dado embora daqui. E ó, eu juro, prometo pra você que nunca mais apareceremos. Pera lá. Não. Não, você tá dizendo que você vai levar meu filho embora pra sempre? Não, o meu filho. E não se esqueça que o nosso trato foi esse. Que você ia ficar tomando conta dele só até eu poder me sustentar de novo e administrar minha vida sozinha. Tá, e você acha isso justo? Na hora do sufoco eu sou o pai e depois você me dá um chute no traseiro. Não, mas não é uma questão de justiça, não. O nosso acordo foi esse. Que acordo? Que mal é acordo, Yara? Você sempre decidiu tudo sozinha. Você tá se lixando pros outros. Ó, pra você é o centro do mundo, é o teu umbigo. Mas essa vez vai ser diferente. Eu não vou deixar você levar meu filho embora. Ô Plínio! Plínio! Plínio, você volta! Se você pensa que você vai levar esse moleque embora, você tá muito enganada, Yara! Devolve, meu filho! O dado não sai mais dessa casa! Olha que você não pode fazer isso comigo! É você que não pode fazer isso comigo! Mas que gritaria é essa? Essa louca tá querendo sequestrar meu filho! Filho que você não queria ter! Filho que você não pediu licença pra fazer! Me dá ele aqui. Não dou! Filho, é meu! É meu também! Chega! Dá licença. Esse filho, se vocês não têm juízo, eu tenho, esse filho vai ficar comigo até pelo menos vocês pararem de gritar. Ei! O que tá acontecendo aqui? Dá pra eu ver essa gritaria de longe, vocês ficaram malucos? Essa louca tá querendo sequestrar meu filho, Yara! Mas deixa de ser ridículo, Plínio! Eu sou a mãe dele! Ô Plínio, entrega o dado pra Cícera. Vamos lá pra essa lente. Vocês não podem discutir dessa maneira na frente do menino. Tá. Já tá certo. Mas você não entrega essa criança pra ela nem sob tortura, ouviu, Cícera? Vem, Yara. Eu vou levar você pra cozinha, dado que lá você vai estar mais seguro, tá? Não precisa chorar. Não precisa chorar. Vem comigo. Assustou, né? Assustou. Já passou. Se você tá pensando, você vai mandar em mim a vida toda... Eu não vou mandar em você, não. Eu só quero me mandar daqui com o meu filho. Então por que você trouxe ele pra eu criar? Esse arrependimento, Matar, soltaria morta. Chega! Assim vocês não vão se entender nunca. Fala cada um de uma vez. Acontece que essa mulher aí... Essa mulher tem nome. E eu sou a mãe do seu filho. Ah, tá vendo? Quando interessa pra ela, eu sou o pai da criança. Ô Plínio, por uma questão de cavalheirismo, deixa a Yara falar primeiro. E vê se não interrompe. Ai... Para, 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 para... Entra, Angélica. Ah, licença. E as crianças, não estão? Pois é, o Bruno foi pegar uns filmes na locadora e a Bianca tá numa reunião com o adolescente lá na periferia. Ah, é? Eu esqueci que a Bianca tá trabalhando com o pai. É, é... Ela agora é secretária pra Assuntos Juvenis do Reginaldo. O que é ótimo, porque ela tá sempre muito crítica a meu respeito. Aliás, ela tá sempre me acusando de pagar algum mico. Eu não sabia que meu cunhado tava indo. Talvez você é melhor voltar numa outra hora. É melhor você ficar. Esse Reginaldo tá aqui não é por acaso. Eu não entendi. A gente é a comunidade de se encontrar pra conversar sobre... Aquele assunto. É sobre isso mesmo, meu vizinho. É que a gente vai falar. Ele já sabe da tua mãe. E quer ter uma conversinha com você. Você não podia ter feito isso. Eu só queria desabafar. Eu não aguentava mais a confusão. E logo você que eu pensei que fosse minha amiga. Vai e abre o jogo pro seu marido. Ah não, é melhor ir embora de uma vez. Ei, 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 ei. Cuidado aí, mocinha. Que eu não tô aqui pra brincadeira, não. Vamos. Vem me ouvir, vem. Vem. Vai ser uma conversa bem longa. Tomara que aqueles desmiolados se entendam. Que é pra você não ficar no meio dessa confusão. Essa maluca me usou como reprodutor sem o meu consentimento. Não, pera aí, Ara. Agora é a vez do Plínio falar. Ele ouviu e você agora vai fazer a mesma coisa. Então, cara. Quando a gente começou a sair, nunca passou pela minha cabeça que ela tava fazendo de tudo pra ter um filho. Cara, se eu soubesse disso, é claro que não tinha rolado nada, sacou? Mas a parada é a seguinte. Eu querendo ou não, ela engravidou, ela teve o filho, e aí no primeiro aperto que teve, ela veio correndo jogar o moleque no meu braço, sacou? E aí depois que eu me apeguei à criança, ela vem dizer que o filho é só dela. Nem pensar. Eu digo e repito. Dessa casa o dado não sai. Tire suas patas de cima de meu sofá que isso aqui não é sua casa. Calma. Você sente direito se você quer se espojar. Faça isso na casa da vagabunda que tava falando com você pelo telefone. Ih, tava escondida na surdina, na moita, escutando a minha conversa do cara. Tava, tava sim. Tava escutando o suficiente pra perceber que você descobriu uma outra otária que lhe queira. Portanto, levante-se, pegue sua trouxa e vá cantar em outra freguesia. Para com isso, do carro. Mas que lenga-lenga. Você sabe que não adianta nada. Eu não vou sair daqui. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. É muito desaforo. É tanto desaforo que pra mim chega. Eu vou lhe arrancar aqui a tapa. Saia dali, seu amor. Para com isso, do carro. Para! Para com isso, mulher. Eu não vou sair daqui. Saia daqui. Mas que chato. Eu sei que ouvi você piar no meu terreiro. Mas que piar no teu terreiro? Pois a partir de agora eu vou começar a cantar de galo. E o juiz vai me dar parte desse terreiro aqui. E teus filhos, teus filhos estão tudo comendo aqui na minha mão. Para de me explorar. Para de usar meus filhos. Para com isso. Para. Agora você vai ver quem manda nessa casa. Você bateu na minha mãe. Não me interessa se você é meu pai. Não vou permitir que você faça isso. Para com isso. Para com isso, meu filho. Saia para lá, moleque. Senão você vai sentir também o peso da minha mão. Se você encosta a mão em meu filho, eu te mato. Mata coisa nenhuma. Saia para a polícia. Ai, meu Deus. Vai e larga, meu filho. Estão se matando. Saia para lá, do carro. Saia para lá. Saia para lá. Não te meto. Não te meto. Vocês estão brigando. Ele me bateu e me deu um tapa na cara. Agora ele está batendo em Lianzo. Que Lianzo foi me defender. Largue ele, filho. Separe ele. Solta. Meu Deus, Reginaldo. Reginaldo, está para acontecer uma desgraça. Está aqui em casa. Uma desgraça. Mas do que é que você está falando? É uma briga. O seu pai? Os seus irmãos estão se engalfinhando. Vim logo. Não, não dá. O que é, Reginaldo? Eu estava falando de uma briga lá. Pior que dava para ouvir a gritaria. Briga? É. Será que a Angélica contou para eles sobre a nossa conversa? Não. Não. Acho que tem a ver com o meu pai. Parece que é grave mesmo. Vamos. Se você estava desesperada. Vamos se arrumar. Vamos correndo para lá. Vem. Largue dele. Largue. Tem o meu filho. Largue. Largue. Parou. Parou. Vai até dar um para o seu canto agora. Vem para cá. Acabou. Acabou. Acabou mesmo, seu desgraçado miserável. Só vou dizer uma palavra. Roa, seu cão sarmento, desgraçado miserável. Roa, está me ouvindo? Saia daqui. Saia daqui. Isso aí. Você quer que eu saia? Quer que eu vá embora? Quero sim. O que me importa? Eu já tenho o que eu queria mesmo? Eu já consegui o que eu queria. Você vai ter que me sustentar para o resto da sua vida. E ainda eu vou tomar tudo o que eu tenho direito. Tudo o que você me deve, a justiça vai me dar. Você vai ver só. Não veja por isso, seu desgramado. Se eu estou lhe devendo alguma coisa, eu vou lhe pagar. E agora? Pronto, já lhe paguei. Não lhe devo mais nada à rua. Para onde que ele vai? Me interessa. Não vem com essa conversinha que você vai atrás do traste. Está ouvindo? Ouviu muito bem o que seu pai disse. Viu muito bem o que ele falou. Ninguém aqui tem o direito de sair em defesa dele. E se algum dos meus filhos abrir a boca para dar uma palavra em defesa desse canalha, deixa de ser meu filho no ato. Eu viro as costas para sempre e nunca mais ele dirijo uma palavra, está me ouvindo? Mãe, pelo amor de Deus, não fala isso nem de brincadeira. Por favor. Minha mãe, nenhum de nós quer isso. Eu acho que o que quer que tenha acontecido, a senhora está indo um pouco longe. Pois então, ousem abrir a boca para defender esse traste e para ver só. Chega! Chegou a hora de vocês escolherem. Ou ele, ou eu. Mãe, eu vi o que ele fez com você, eu estou do seu lado. Desculpa, velho, mas bater na minha mãe eu não vou perdoar nunca. E quanto é você, Reginaldo, meu filho? Eu não posso opinar, meu pai. Eu não sei o que está acontecendo aqui. O Viriato opinaria, eu não tenho a menor dúvida sobre o que ele diria. A gente praticamente obrigou a minha mãe a abrir a porta para o meu pai. Talvez isso tenha sido um erro. Mas está na hora de a gente consertar o nosso erro e pedir desculpas para ela. E agora sou eu, teu filho, quem está falando. Em meu nome e nome dos outros. Está na hora de você ir embora daqui. Obrigada, meus filhos, obrigada. Obrigada por vocês me darem razão. Obrigada. Obrigada. Dirceu de Castro. Você já está sabendo de tudo, não é, Isabel? Eu nem queria que fosse desse jeito, Isabel. Apera que está do seu lado, viu, Belzita? Ela está esquisita. Ela foi indiferente comigo. Se coloca no lugar dela, Edgar. O mundo acabou de desabar na cabeça da Isabel. Alfredo, você fica parado com o carro aqui. Que é para que a gente não tenha que andar depois, viu? Ainda lá, a porta está aberta. Vamos nessa. Logo. Reginaldo, mais a mulher dele, mais Plínio aqui. Gente, aquele carro é de Dirceu de Castro? Ixi. Nossa, todos aqui? Pelo visto, a cidade toda já sabia quem é Lindalva. Quem foi que chamou essa gente toda aqui? Outra leva de flageladozinhos. Eles ficaram sabendo que quiseram vir, minha mãe. É bom mesmo que você fique junto dos seus numa hora dessa, Lucar. Ela, né? Lindalva. O nome dela agora é Isabel, Naldo. Isabel, esse é o Reginaldo, esse aqui é o Plínio, nossos irmãos. Ah, e essa aqui é a Viviane, mulher do Reginaldo. Muito prazer. Muito prazer, Lindalva. Eu sou a Viviane Ferreira da Silva, sou cunhada. Oi, sou seu irmão caçula. Você conheceria ela, Naldo? No ato. É, gente, vocês dão licença, o estante? A Isabel tá meio zonza, eu vou roubar ela só um estantinho, tá vendo? Se não for por mais 25 anos. Então é essa daí? É ela, sim. Desculpa, Isabel. Desculpa, não era pra ter sido desse jeito. As coisas se precipitaram. Desculpa pela encervazão toda. O que foi que a Nazareth contou? Bom dia. Eu, eu, eu... Desde quando você sabe dessa história, Edgar? Um tempo. Quanto tempo? Uns dias, uma semana, um mês, não sei. E você, Cláudia? Eu comecei a desconfiar de que você não era a filha da Nazareth nem do papai. E aí eu fui investigando e descobri várias coisas. Aí eu vi que você podia ser a filha da Maria do Carmo. Procurei o Dirceu, que era namorado dela, e foi assim que eu conheci ele. E nós dois juntos descobrimos que você era lindalvo enquanto eu tinha tudo pra educar. Quer dizer, pra Maria. Você viria, Tom? O Edgar e eu soubemos no mesmo dia. Minha mãe me contou e pediu que eu fosse contar pra ele. Leandro? Quando eu comecei a namorar a Cláudia, eu vi aquela foto da Nazareth e me conheci. Ela te roubou dos meus braços, Isabel. E você? Eu desconfiava, mas sabia mesmo, eu só soube hoje. Todo mundo sabia. Mas em vez de me contar, vocês preferiram não ficar fingindo, me enganando, me fazendo de boba. Esse tempo todo, uma conspiração pelas minhas costas. Todo mundo sabia, mas ninguém teve a decência de me contar. Porque eu pedi. Eu pedi, minha filha. Eu praticamente implorei que eles fizessem isso. Me desculpa. Eu achava que a gente tinha que se conhecer melhor até você descobrir que eu era sua mãe verdadeira. Meu Deus, eu queria ter lhe contado a verdade. Era eu. Mas o destino não quis que fosse assim. Mas graças a Deus, finalmente eu a encontrei. E a verdade prevaleceu. Eu lhe procurei tanto, minha filha, tanto. Estou desgotada. Eu preciso ficar sozinha para pensar um pouco nisso. Não, espere. Espere. Eu preciso falar com você. Há mais de 20 anos que eu espero por esse momento, eu preciso falar com você. Eu não tenho condição de ouvir mais nada. Amanhã a gente conversa. Isabel! Amanhã onde? No restaurante? Não sei. Aqui em casa, talvez. Isabel, enquanto a sua falsa mãe, ela cometeu vários crimes, eu acho que nós devemos ir à polícia agora para denunciar. Enquanto eu não falar com cada um de vocês, ninguém vai fazer nada contra ela. Ouviram? Isabel. Espera, Linguinha. Me escuta. Eu achei que eu não tinha o direito de lhe jogar nas costas uma história tão dolorosa. Eu me convenci que o melhor era a gente se conhecer mais. E melhor, eu conquistar a sua amizade. E acabei envolvendo outras pessoas comigo. Inclusive Edgar, que ele ama muito. Ele não concordava. Mas acontece que eu o convenci que era o melhor para você. Por várias vezes ele disse que ia lhe contar. Mas eu o impedei. Mas não foi uma conspiração contra você, minha filha. Foi... Foi uma tentativa de não lhe fazer sofrer tanto quando você descobrisse a verdade. Essa tentativa deu errado. Ficou parecendo uma conspiração, sim. E eu fiquei sabendo da pior maneira possível. Enquanto você... Depois de tudo que você mentiu, eu... Não sei direito quem é. Nem sei... Como te chamar. Maria? Do Carmo? Eu cometi um erro quando lhe conheci, sim. Mas não é nenhum crime. Nada que se compare com a sua mãe falsa fez com nós duas. Ela roubou você, minha filha. Ela roubou você de sua mãe, de seus irmãos. Ela roubou parda na sua história que nunca vai ser recuperada. Quando você foi sequestrada, você ainda a mamava. Eu chorava desespero em meu leite e jorrava de meu peito sem que eu pudesse alimentá-la. Por mais de vinte anos, eu chorei e sofri com a sua ausência. Os seus irmãos cresceram vendo em meus olhos a dor de sua ausência. Vendo aquele quarto da irmã sem a irmã se enchendo de presente a cada aniversário seu. A cada Natal. Minha querida, por mais de vinte anos eu lhe procurei. Eu nunca desisti. Mesmo que eu tenha sofrido algumas decepções. Quando eu descobri uma pista, eu me enchia de esperança. E quando eu sabia que era falsa, meu coração se enchia novamente de dor, mas eu nunca esmoreci. Eu sei que eu cometi um erro. Mas não me crucifique por causa disso. Nem as pessoas que fizeram isso por minha causa. Talvez com o tempo, a gente possa superar isso. Ah, eu tenho certeza que sim. Por favor, não feche sua porta. Me deixe entrar em sua vida. Eu vou deixar a porta aberta. Mas eu... Eu quero que você me prometa que... Você não vai fazer nada contra minha mãe. Você não pode me pedir isso porque eu não posso impedir. O problema não é mais comigo e sim com a justiça. E o Estado tem a obrigação de prender uma criminosa, mesmo que nós duas que sejamos as vítimas tentamos evitar. Não há nada que possa fazer com que Nazaré não pague pelo que ela fez. Já está amanhecendo. Eu... Eu preciso descansar e pensar em tudo isso. Quando é que a gente vai se ver de novo? Eu te procuro. Quando? Não sei. Quando eu entender melhor a sua história toda... Eu espero. Você podia pelo menos me dar um abraço? Eu... Não consigo. Não agora. Eu entendo. Eu não vou lhe forçar. Eu lhe amo tanto. Eu pedi adeus por você em cada minuto de sua vida enquanto você estava desaparecida. O meu amor por você foi tão forte... Que superou a dor de ter lhe perdido. E me fez viver para lhe encontrar. Ai, filha... Eu sei o quanto você está sofrendo. Mas para mim também não está sendo fácil. Admitir os meus erros do passado. Me mostrar de frente para você. E mostrar de frente para você. Assim. Fraca. Imperfeita. Humana. Nada na vida para mim é mais importante... Do que a tua admiração. E agora você já sabe que eu sou... Uma pessoa passível de erros. Você não tem medo de ser presa? Filha. Filha. Você vai entrar no jogo delas. Você sempre pensou pela sua própria cabeça, filha. Agora vai se deixar influenciar pela Maria Cláudia... Que decididamente quer te ver na pior, filha. Quero saber se você não tem medo de ser presa. Por quê? Você pretende me denunciar? É isso que você pretende fazer, Isabel. É essa paga que eu recebo. Por uma vida inteira de dedicação. Eu te dei o melhor de mim. Eu nunca amei ninguém como eu te amo. Nunca. Nunca. Ninguém. Eu te dei o meu amor de mãe. É isso que eu sinto por você. É um amor de mãe. Muita mãe de sangue. Não ama como eu amo. Nem mesmo ela. Como é que ela pode te amar, filha? Ela nem te conhece. E eu, 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 eu conheço... Eu, 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 eu conheço você tanto. Eu, 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 eu consigo prever cada, cada reação tua. Eu consigo ler teus pensamentos. Todos. Filha, você quer uma prova de que eu é que sou a sua mãe verdadeira? Você quer? Eu dou a minha vida pra você agora, sem pestanejar. Eu te dou ela. E se você não tem medo de ir pra cadeia? O que eu tenho medo, Isabel? O que eu tenho pânico? É de perder o teu amor, a tua admiração. É disso que eu tenho medo. Só isso. Só isso, filha. Se você ficar junto comigo, eu enfrento qualquer parada. Mas sozinha, sem você, a minha vida não tem o menor sentido. Eu quero saber dos aspectos legais. Eu não quero conversar sobre esse assunto com você. Não vê o que eu sou e você vai ser julgada. O único julgamento que me interessa é o teu. Independente da minha vontade, independente até da vontade dela. De que crimes vão te acusar? Fala de uma vez. Não adianta você ficar sem jeito nessa altura do campeonato. Sequestro. Apesar que o culpado, o culpado mesmo, o mentor de tudo, você já sabe. Foi teu pai. Foi o Zé Carlos que planejou o sequestro. O quê? Por isso, pouco antes de morrer, o Zé Carlos consultou um advogado criminalista sobre esse assunto. E? Não importam as nossas boas intenções, todo o amor, todo o carinho, todo o afeto, o sustento que nós demos pra você desde pequenininha. Segundo o advogado, perante a lei, nada disso conta. Por isso, quando o Zé Carlos escolheu você, filha, pra ser a nossa filhinha, a partir desse momento, foi configurado o sequestro. Isso é um absurdo. Mas a boa notícia é que esse crime já prescreveu. E que eu não posso mais ser condenada por ele. Então, se o pai... Mas é só de sequestro que você pode ser acusada? Infelizmente, não. Eu... Quer dizer, se o pai e eu, nós cometemos pequenas irregularidades... Crimes, você quer dizer? Infrações. Eu diria pequeninas, pequeninas. Mas que podem me levar pra cadeia se eu for acusada por elas. É claro que você tá disposta a denunciar aquela mulher infame, não é mesmo? Disposta é pouco, eu tô decidida. Aquela mulher tem uma dívida com a justiça. E se depender de mim, tá mais do que na hora dela receber essa conta. É isso mesmo, tem que denunciar. A Nazaré é uma criminosa, não pode ficar impune. Eu só fico com raiva de pensar que ela não vai pagar pelo crime de sequestro. Eu acho injusto que um crime como esse tenha prescrito. É a lei. É, eu sei. Mas graças a Deus ela cometeu outros crimes e graças a eles ela vai parar na cadeia. E disso eu não abro mão, viu? E o que vocês acham? Ah, além de ter sido pessoalmente agredido, eu, como prefeito e ex-vereador... Ah, sou sempre pela lei. Sempre. No lugar de criminosa, na cadeia. A Nazaré tem que pagar por tudo que fez a nossa família sofrer. E por tudo que você já sabe, você também não tem que ter dúvida. É claro que pra legalizar a situação, nós vamos fazer o teste do DNA. Desculpa, mas eu não tô interessada nisso. Você prefere fugir da verdade e acritar na mentira da outra. Eu prefiro deixar tudo como tá. Mas isso é uma ilusão. A vida nunca mais vai ser a mesma. Pra nenhuma de nós. Eu orei tanto pra que você ouvisse o que eu tinha pra te dizer. Quando você entrou por essa porta... Ah, meu Deus, eu tive certeza, eu disse não. É agora que vai começar a nossa relação. É agora que a gente vai começar a se entender pra sempre. Eu não sei se esse entendimento vai acontecer algum dia. Eu não acho que ele possa começar assim antes eu... Eu saber de você com clareza. O que você pretende fazer com a minha mãe. A sua falsa mãe, você quer dizer? A mulher que me criou com amor, com carinho, com dedicação, com amizade. Que ficou do meu lado enquanto eu tava doente. Que me consolou quando eu tava triste. Pois eu tenho muita inveja dela por causa disso. Que sempre me defendeu. Que sempre brigou por mim. Que me deu força com os meus namorados. Que sempre me incentivou a conquistar o meu lugar no mundo. Que tava sempre vibrando com a minha independência. E você acha que eu vou ser grata a ela por causa disso? Mulher que... Que tava comigo a minha vida inteira. Que desde o primeiro dia que eu aprendi a falar... Eu chamei de mãe. Por que ela roubou tudo isso de mim? Eu devo tudo a ela. Mesmo ela não sendo a minha mãe verdadeira. É pra ela que eu sinto amor de filha. Eu sinto muito, mas pra mim os fatos são esses. E eu... Eu não vejo como a gente pode se aproximar e se entender sem que eu tenha certeza absoluta de que ela... não vai ser castigada por causa disso. Tô começando a achar que você veio aqui me pedir alguma coisa. Vim. Vim te pedir pra que aconteça o que acontecer entre nós dois daqui pra frente. Você não... não tome nenhuma atitude que possa levar minha mãe pra cadeia. Então esse é o real motivo de sua visita. É sim. É. E eu tô sendo sincera. Por favor, não faz nada que possa levar minha mãe presa. Mas nós já falamos sobre isso, minha filha. Não sou eu que vai inocentar essa criminosa nem vou absolvi-la por causa dos crimes que ela cometeu. É a justiça, ela deve a justiça. Mas se nenhuma de nós duas denunciar... Bom, eu jamais faria alguma coisa pra prejudicar minha mãe. E se você não fizer isso... Ela... Ela nunca vai ser presa e nem processada. Mas você tem ideia do que você tá me pedindo, Isabel? Como é que eu posso deixar essa mulher impune? Se eu fizer isso, eu tô sendo conivente com o crime que foi cometido contra mim! Eu fui mais vítima do que você! E mesmo assim eu tô te pedindo. Não deixe minha mãe ser presa, não faz nada pra isso. De outro modo? A gente não... Não vai mais poder continuar essa conversa. E aí? Eu vou te pedir que você não me procure mais. É, Isabel. Tô vendo que essa mulher lhe criou a maneira dela. Você é muito mais parecida com ela do que comigo. Eu só tô tentando impedir que ela seja castigada por minha causa. Isso não depende mais nem de mim, nem de você. É a justiça que ela deve satisfações. Pelo crime que ela cometeu. Aliás, um crime não. Vários. Já faz tantos anos. Mas eu não deixei de chorar uma só noite. Um só segundo. Nesses anos todos. Tudo por causa dela. O crime ela até já prescreveu. O crime de sequestro já prescreveu. Mas é do sequestro que a gente tá falando? É de tudo, Isabel. É de tudo, sim. Inclusive de perdão. Você perdoa essa mulher. Isso eu entrei ali. Por favor, entende. Eu não suporto a ideia da minha mãe ir pra cadeia. Eu sei que você sofreu muito também. Eu entendo. A gente ficou muito tempo separadas. Mas a gente se encontrou. Porque eu nunca desisti dele procurar. quanto essa mulher, a Isabel. Você não sabe dar-me isso um terço, minha filha. Ela me chantageou. Ela vendeu informações falsas de seu paradeiro. Você sabia disso? Mas agora a gente tá aqui. Uma diante da outra. E eu não vejo como a gente pode se entender se minha mãe for pra cadeia. Ela é uma bandida miserável sem coração. Se você me ama tanto quanto você diz. Não faz nada contra ela. Eu não seria eu se fizesse o que você tá me pedindo. Mesmo correndo o risco de me perder de novo. Mesmo assim. Essa é a diferença entre vocês duas. Pra ela, o mais importante de tudo. Mesmo que ela vá pra cadeia. Vai ficar comigo. Tchau. Tchau.